Agora é a hora de descansar De navegar no silêncio De viver na eterna solidão Encanto qualquer de esquecimento Meus sonhos eram feitos de uma flor A lancada do jardim Conta uma minha brutalidade Que perde pétala por pétala Perde seu perfume, sua originalidade Pouco sem sonho não sobrevive Estou vestido neste manto de agonia Agora deito-me em tua cama De espinhos e arames parpagos Recito uma poesia que me faz lembrar De quando eu era um ser vivo É chegada a hora de não mais te ver Meu amor Meu caminho estreito É chegada a hora de não mais te ver Meu amor Meu caminho estreito É chegada a hora de não mais te ver O que vem É chegada a hora de não mais te ver É chegada a hora de não mais te ver É chegada a hora de não mais te ver E aí